Com o nosso sistema operacional Linux instalado dentro do Windows 10, agora o que a gente precisa fazer é fazer a instalação do Hyper Terminal para a gente ter um terminal muito mais poderoso na mão e também resolver aquele problema de multiplataforma. Quando você mudar de sistema operacional, você não vai sentir a diferença de tipo, putz, eu estou no Linux, agora eu tenho que usar o terminal do Linux aqui, que é um terminal muito doido. Ah, eu estou no Mac, aí eu tenho que usar o iTerminal 2. Ah, agora eu estou realmente dentro do Windows. Ah, agora eu tenho que usar o CMDR. Não, vamos utilizar um que está em todos os sistemas operacionais para realmente você não ter um tempo de adaptação caso você mude de sistema operacional na vida ou se você está naquela condição que no seu trabalho é um Windows, na sua casa é Mac, ou no seu trabalho é Mac, na sua casa é um Linux ou vice-versa, ou qualquer um dos três sistemas operacionais que a gente tem aí no mercado de trabalho. Beleza? Então é por isso que a gente vai instalar o Hyper e também porque ele é muito poderoso e é feito com JavaScript. Então bora lá ver como é que a gente faz essa instalação. Você vai pegar aqui e abrir qualquer realmente navegador que você tiver. Eu gosto aqui de usar o Firefox, então eu puxei uma aba do meu Firefox aqui. Apesar do Chrome estar na minha área de trabalho, eu apenas fui o Windows que pôs, não fui eu que pôs ali, na hora que eu criei esse usuário. Você vai procurar aqui, você vai entrar aqui no site, vou deixar até um zoom aqui para você conseguir ver, infeliz da vida que estou escrevendo, num cara chamado hyper.is. Você entra nesse site, aí vai entrar no site realmente do nosso Hyper aqui maroto. Agora eu vou dar um zoom aqui realmente no nosso terminal, no nosso browser, só para você conseguir chegar ao site um pouco melhor. E aí você vai clicar nesse botão aqui, ó, Download Hyper for Windows. Baixe a última versão. Não importa se você está assistindo esse vídeo agora e a versão é 3 e a versão que eu vou estar baixando aqui, ó, deixa eu clicar para fazer download, só para você ver, ó. É a versão, ó, que ele fala aqui para a gente, 2.1.2. Não importa isso. Clique aí realmente em salvar o arquivo e vai realmente para a versão que está aí no momento. Se for 3, instala 3. Se for a 10, instala 10. Não tem problema nenhum. Instale a última versão. Se der problema na instalação, pergunta no Discord. Normalmente quando sai uma nova versão, eu quero atualizar esse vídeo. Então me avisa. Ah, Marco, ó, eu fui instalar aqui, está na versão tal e no vídeo você está na versão tal. Então me avisa que eu já faço o update aí do vídeo rapidão. É, eu já deixei aqui baixado a versão, ó, para realmente, ó, está vendo que é a mesma? Se vocês dão um bizu aqui, vão ver que é a mesma versão, ó. Só para a gente já ver a instalação. E eu vou instalar junto com você porque tem um segredinho aí que me incomodou quando eu fui instalar, ó. Vou clicar aqui para instalar. E aí, ó, está vendo isso aqui que está no meio verdinho aqui, ó? Não precisa clicar para instalar de novo. Esse negócio verde que fica no meio minúsculo é a instalação do Hyper. Não se assuste, ele vai fazer tudo sozinho. E quando ele terminar, ele abre o Hyper aí para a gente ou dá um erro, né? Deu um erro de processo. Aí vamos ver se ele vai instalar ainda assim, ó. Deu algum erro feliz, mas pelo jeito instalou, ó. É porque eu tinha instalado, desinstalado, talvez aí deu um... Eu desinstalei porque eu tinha instalado a minha máquina, né? E ele deu um erro, ó, mas está funcionando. E aí, está muito pequeno, né, a fonte. Deixa eu aumentar um pouquinho a fonte aqui. Vou em Preferences aqui e tem a opção de aumentar a fonte. Não é tão intuitivo quanto os outros, né? Mas aqui tem um Font Size, está vendo? Aí você vai colocar aqui, tipo, 36px. Eu acho que fica bom, ó, 36 aí. Vamos salvar, arquivo salvar. Aí já é o suficiente, se eu não me engano. Ele já atualiza, ó lá. Belezinha. Então, as configurações dele não é tão intuitiva quanto a que a gente viu do prompt, né? Realmente é um editor de texto, porque é realmente feito para desenvolvedores. E se você reparar aqui, ó, o Font Size é bem parecido ali com o Font Size do CSS. Porque é CSS isso aqui no fim das contas. Isso é muito legal, né? Então, pronto, ó. A gente tem aí, bonitão. Se a gente escrever bash aqui, ó, ele vai usar o do Linux. Beleza? Então, já está funcionando. A gente conseguiu fazer a instalação. Agora a gente tem que fazer uma configuração para ele já usar automaticamente o bash do Linux, não o bash do Windows, né? Ele está usando o do Windows por padrão. Então, a gente tem que mudar esse padrão aí. E a gente vai ver tudo isso como faz com muita calma e muita felicidade. Show de bola? Então, bora aí. Bora para o próximo vídeo para a gente ver o que a gente tem que mudar aí para deixar o bash padrão. O bash como padrão. Tchau. 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 Tchau.